Oi, 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 tudo bem, 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 tudo bem Hoje você vai dormir com o meu cafuné, que é bem relaxante, muito cafuné e muitos carinhos, 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 carinhos na sua cabecinha e no seu cabelinho. Eu espero que goste, que relaxe muito, 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 muito. Não se esqueça de deixar o like para me ajudar. Mas a gente está crescendo muito, muito, muito e eu agradeço muito vocês de coração. E se Deus quiser, aqui vai virar um trabalho muito profissional, rapidinho. Graças a vocês. Seu cabelo é muito lindo, 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 lindo. Ele é bem macio, dá para perceber que você contou muito bem dele, né? Valeu, relaxe, 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 relaxe. Nossa Vamos lá. 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 Vamos fazer aqui uma escovinha, bem alaixante. Eu tô vendo que você tá sentindo muito solinho já, está quase pegando no sono. É muito gostoso o carinho no cabelo, assim, né? Relaxa muito. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Relaxa, ignora os barulhos lá fora. Ignora, 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 ignora os barulhos, não tem como, essas vizinhas não gritam, ignora. Eu vou fazer esse vídeo sem edição, pra ver se eu consigo deixar ele maior pra vocês, porque se eu editar na hora de salvar, ele vai ficar pequeno por causa da memória do meu celular, infelizmente. Eu espero que você esteja gostando. Seu cabelo tá quase me tampando, é muito lindo. Seu cabelo tá quase me tampando, é muito lindo. Tá dando muito soninho, né? Eu também tô ficando com sono. E aí 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 Vem cá, chega mais certinho aqui assim, mais sol. Relax. 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 Relax, relax. Eita, meu Deus. Olha quanto cabelo. Relaxa. 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 Tenha um bom soninho Soninho, soninho, soninho Soninho, soninho Soninho Espero que você tenha gostado Que você tenha relaxado muito E que já tenha pego no sono, viu? Até o próximo vídeo Tchau